Tá conversando com outra, gente, eu não gosto de só conversar só comigo, mas eu posso conversar com todo mundo. É tipo aquele negócio assim, ah, eu posso e você não, porque eu posso tudo, porque eu confio em mim, você eu não confio não, entendeu? Então, tipo assim, eu posso tratar você com grosseria, mas você não pode me tratar com grosseria, porque eu sou um bebê, você tem que me tratar bem, entendeu? E sem esses negócios de, ah, ah, eu quero assim.